Programa Rancho do Pescador. Oferecimento Pousada Asa Branca, Avenida Acessórios. Olá pescador, muito bom dia. Mais uma vez eu estou no estado do Mato Grosso. Estamos aqui às margens do rio Juruena. E o tempo amanheceu assim, muito fechado, muita neblina. Está bem cedinho, mas a gente vai sair no rio, navegar com cuidado e vamos ver o que o Juruena tem para oferecer hoje para a gente. Fica sentadinho aí. Eu sou Kiyoshi e está começando agora o seu programa Rancho do Pescador. Mato Grosso Mato Grosso Que susto, gente. A cachorra deu um pulo e largou. Ó. Nós estamos com o barco apoitado. Uma corredeira num rebojo que fica, vira para um lado, vira para o outro. Você tem que ir controlando. Olha, 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 que isso. Que isso, gente. Olha, peixe, você não vai vir, não? Cachorra, gente. Ela é larga. Ela entra de lado na correnteza. O peso triplica. Mas, ó, olha. Deu uma corrida. Tá chegando, tá chegando. Vamos ver. Às vezes não é cachorra, né? Mas, do jeito que correu... Mostra a cara aí, peixe. Mostra a cara. Uh, escapou aqui. Era grande, grande, grande. Escapou aqui, ó. Um metro. Essa pescaria é assim. A boca da cachorra, a cabeça dela é puro osso. E você erra bastante, ó. Nos alveio inteirinho. Vamos colocar o taísca. Vamos soltar aqui, então. Peguei uma descida. Nossa! Nossa! O que será isso? Bicuda, gente. Pegou com a isca descendo essa. Vamos sair do lado de cá. Que minhas coisas estão aqui. Calma, peixe. Ai, 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 ai. Tá bem fisgado. Tá. Pronto. Que beleza. Tuvirinha estava afundando, a bicuda pegou, vai embora. Olha pessoal, o jeito, a forma mais comum de pescar o trairão aqui no rio Juruena é com isca viva. O pessoal usa muito a Tuvira, dá para pescar também com artificial, mas eles tem o costume de pescar mais com isca viva. Então a gente vai seguir aquilo que o guia orienta. Aqui sai trairão grande, 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 mas eu gosto sempre de trabalhar com conjunto bem mais leve. Coloquei aqui uma carretilha de perfil redondo, linha multifilamento e essa é uma vara CRF 17 libras. Apesar de ser 17 libras, é um equipamento bem potente. Olha, chumbadinha. E como é que o pessoal pesca aqui? Não sei se vocês estão vendo, tem umas cabeças de pedra. A gente solta, olha, nem é fundo, aqui deve ter no máximo 2,5 metros, 3 metros. O guia vai com o motor elétrico bem devagarzinho e a gente vai sondando o fundo. É bem simples, mas é muito eficiente. A gente vai procurando o peixe, o lugar não é fundo. Daqui a pouquinho vocês vão ver como é que é. Que coisa, veio manso, manso, veio pular. De novo o peixe? Isso! Joga água em todo mundo aí. Esse trairão é um bicho bravo, gente, ó. E essa aqui não é das grandes não. Olha que beleza. Vai. Ainda quer pular mais, peixe? Cansou? Vem com a boca aberta, hein? Aí, 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 aí. Pronto. Que beleza, gente. Hã? Ainda tem muito para crescer, peixe. Vou te soltar do lado de cá. Aí, aí, vamos lá, pessoal. A gente mudou. Apoitamos o barco. A pesca é praticamente a mesma, só que agora a gente apoitou, você arremessa aí uns 20 metros para baixo e vem trazendo essa isca. Ó. Você puxa um pouquinho, recolhe. A gente vem varrendo o fundo do rio. Apoitamos o barco. Apoitamos o barco. Vou pegar no alicate, porque isso aqui, apesar de ser pequeno... Nossa Senhora! O que você aprontou aqui, peixe? Enrolou tudo, meu anzol! Aí, tão facinho de sair... Nossa, que bagunça, peixe! Olha, gente! Parece um chaveirinho. Apesar de ser pequenininho desse jeito, isso daqui significa que o rio está muito saudável. O peixe está reproduzindo e está crescendo. Não é só grande que pega, não. O pequeno é sinal de que o rio é saudável. Vai! Vai embora, que você ainda tem muito para crescer. Vixe! Vixe! O que você vai, peixe? Não quer sair debaixo do barco? Quer vir do lado de cá? Nós vamos vir do lado de cá! Gente, já deu para ver. Nunca peguei uma curvina desse tamanho. Olha isso! Que que é isso? Olha! Olha o tamanho dessa curvina! Grande, grande, grande! O peixe bravo! Olha aí! Aí! Opa, 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 opa! Olha! Gente, olha! Olha o tamanho dessa curvina! Calma, peixe! Olha isso! Que monstro de curvina! Vambora, vambora! Deixa eu recuperar! Aí, peixe! Vai! Vai embora! Olha! É incrível a quantidade e a variedade de peixe que a gente pega aqui nesse rio Juruena! Paramos aqui nesse poço só para fazer uma pescaria de curvina. Aqui você escolhe o peixe que você quer. É impressionante! Fica sentado aí! Vamos colocar outra isca e tem mais peixe para vocês! Tchau! 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 Tchau!